E olha, agora uma história de superação, viu? Um jovem de 18 anos, internado na Fundação Casa de Irapuru, no Oeste Paulista, começa na semana que vem a Faculdade de Educação Física. Ele conseguiu uma bolsa integral no ProUni. E a gente é uma chance de vida, né, que vem para a educação. É através dessas grades que esses jovens enxergam e sonham com o mundo lá fora. Muitos deles não tiveram a chance de sentir o gosto da adolescência inteira em liberdade. É o caso desse rapaz que chamaremos de Hugo. Nome fictício para preservar a identidade dele. Hugo tem 18 anos. Pisou os pés na Fundação Casa, em Irapuru, pouco antes de completar os 17. Estava sem rumo. O mundo desabou. A palavra para esse sentimento, ele mesmo define. Eu não pensava quase nada, né, sou da minha vida. Queria nada com nada, meus objetivos. Não pensava em ter sonho. Eu entrei aqui e não tinha sonho, objetivo para a minha vida. Queria nada com nada. Mas em pouco tempo, uma luz se acendeu. E a esperança de vencer renasceu. Os muros da Fundação Casa, que no início assustavam, passaram a ser reduto para uma grande transformação. E os livros foram parceiros na jornada dele até agora. Deram ideias, planos. Mergulhou nos estudos e foi atrás daquilo que pensava não ser capaz. Deu a volta por cima. O desejo de mudança veio também com o apoio dessa equipe multidisciplinar. Nessa passagem dele por aqui, foi possível enxergar um recomeço. E muitas portas ainda irão se abrir. A nova vida, aliás, está apenas um passo daqui. E vai ser pertinho da família que hoje está em Martinópolis. Está ansioso. Não vejo a hora, né? Chegar lá no começo vai ser sempre difícil, igual quando eu cheguei, que era difícil, né? Pensava quase nada. No começo vai ser difícil, mas eu querendo não ter força de vontade, pegar meus objetivos, ter força de vontade, conseguir acreditar em mim mesmo. Com foco na disciplina, Hugo surpreendeu. Com a ajuda do pessoal na fundação, nas aulas e no convívio, ele ganhou autoestima. Motivação de sobra para conquistar a universidade. Hugo prestou o exame nacional do ensino médio. Com a boa pontuação, conseguiu também o ProUni. A bolsa de estudos vai servir para cursar a educação física em Presidente Prudente. Educação física. Uma parte que eu gosto também de esporte, parte da saúde que é boa também. Falei, escolha a educação física. Falei, senhora, não, exame mesmo. Falei, não, exame mesmo, com certeza, vou fazer exame mesmo. Dedicado, o rapaz teve mais uma boa notícia. A desinternação. Processo que foi acelerado para facilitar o caminho para o futuro. Traçado agora pelas próprias mãos, que ele deixa como legado de exemplo a ser seguido pelos colegas de internação. E escrito com todas as letras. Transforma-se, vida de muitos. Só parar e pensar, refletir nas atitudes que você está tomando. Pegar de exemplos isso e mudar. Pegar de exemplos.